o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui hoje na cidade rp do paulinho legal ver aí ver essa minha e aí é bom e aqui na esquina aqui né mas que ela aí vi otaro também ninguém não o que é o que é o que o gol hoje foi o que vai morrer e faz não pô cara sapeca nós o bolo arrumar problema eu trago ali também de vez em quando eu tenho que arrumar os carrinhos massa vi cara eu vou falar para você ferrari não muda nada para os outros é meu valor tão junto vocês dois não tem que ser um carro balaca e chama do caralho um carro é que calma que vai dar bom é só pegar carro vip não importa se ferrari é tem que ser vip cara eu acabei de levar a ferrari amarela ali deu 40 mil mesma coisa é mesmo valor vip é tudo no valor a única que é diferente aquela moto rd r1 azul azul vermelha e branca lá o cara lá perto do hospital que tem sempre os cara deixa a gente e aí está pegado fogo eu vou botar mal tá pegado fogo mas dá para pegar o porta-malas que tiver coisa no porta-malas não te dá para ver pode crer o porta-malas fica normal hospital para o hospital tem muito carro e eu sei que eu vou te sondinho aí olha o carro aí oi esse não é isso é feioso esse é feio igual meu igual meu tá falando que o meu carro é feio e tu é feio legal assim olá lá usamos aí ó um negócio de polícia aí ó ó e o pato passando licença pode faltar fechou e não é e vai fazer o que aqui dá o curso vai pegar aquele pegar azul do mercado calma 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 aqui o serviço tá dando toda na telha para polícia que você tá querendo deixa deixa ele não ele vai lá então eu quero ver vai lá cara antes que alguém para lá qualquer coisa eu vou carro lá se entra no carro tá aberto ó os caras caro vermelha pega vermelha Opa resgatei resgatei algum trem E tinha gente, cara VIP diamantes Tem gente dentro do carro Vambora Um rio aqui é só do facção, que revista, né? Vai roubar o carro na cara dura, né? Vai roubar não, cara Vai roubar não Vai roubar não Vai chamar o hospital pros cara Vai embora, vai embora, vai embora Vai pro hospital, pro hospital Cara, na rua, atropelando aí, cuidado aí Vai embora, cara Ai, meu carro, cara Vai arranhar meu carro Relaxa, cara Eu tô louco pra tacar uma barra nesse cara Os cara tá passando um rádio, vai embora, vai embora Tanto tempo pra te esquecer Vai arrumar a dreda, ela vai pra pinta Ôi, doido, para de bater no meu carro aí, doido Vai pro hospital Calma aí, cara Oxi Tão junto, tão junto, ó Tão tudo junto, ó Tô falando? Vocês fiquem rolando, caralho Tá largando Fica aí Calma aí Calma aí que eu vou resgatar uns carros aqui O que é isso, cara? Qual foi? O que é isso, cara? Qual foi? Tu não foi com a minha cara, tu fala, hein? Uó Cê não foi com a minha cara, cê fala, hein, maluco Cê tá me tirando? Vem, vem, vem Cê não foi com a minha cara, tu fala, hein? São, seu fanfarrão Ah, é, ô, bandidinho Bandidinho Tô com o que fazer da vida, não? Fica o dia inteiro aí, ó Ah, sai fora, irmão E você fica aí, só trocando tiro aí Vai, meu irmão Vai-te-bora, vai-te-bora Que nem a Fifari, não Fica aí, só brincando de trocar tirinha aí, irmão Sai pra lá Pegar um tratamento pra mim, legal Vai lá, vou esperar aqui A tropa avança navegando ali por Angra Passada, passada de jogador do caralho, está lá Pegar um tratamento Ah, não, preciso não, tô tranquilo Não saiu? Não, tô de boa Tem uma descomédia normal Pegar um tratamento não Eu tô bem, eu tô bem Não sei Peraí, peraí, peraí Ô, Danato, já vai tentar pegar outro carro aí, Danato Tem o que fazer não, Ezo? Você não tem o que fazer não, Ezo? Vai ficar incomodando aí? Me preocupa, senhor Que isso, cara? Respeito de momento nenhum Falei mal de você, irmão Ué? Tô chamando ninguém, Ezo? Ué? É o que você tá fazendo aí, mano Perturbando os outros Tem como dar licença no meu carro aí, pai? Por gentileza E aí, e aí? Tá daí, tá daí, meu irmão? Tô com uma nega aqui, ela tá passando pano pra eu Tem como, pai? Por gentileza, mano Tem como não? Valeu, mano É nóis Tamo junto E aí, rapaziada Beleza? Vou dar BMW Tá escutando aí? Viu os carros parados ali, mano? Como todo mundo, nós tem que ganhar a vida, né? Não sabia que era o carro do mano aí Aí o cara veio humilhando os outros aí, chegando, tá ligado? Nós pegou e saiu O cara veio caçando confusão aí Primeiro que a gente veio caçando confusão Porque eu não sei se ele chamou nós de cuzão, tá ligado? Ah, não sei quem foi não, mano Se só se fosse os caras que estavam aqui dentro do carro Eu não ouvi nada não Chamou de cuzão Quem que chamou? Ah, eu já não sei, né, cara? Ah, eu já não sei Aí, aí, aí Não, mas assim Eu só tô tentando ganhar a vida, mano Pegando um carrinho aqui na rua Outro ali Se eu tiver dono, eu nem passo perto, tá ligado? Peraí Tem mais alguma pendência aí, ou? O ruim ainda tá aqui? Não vai ver? A Somi tá na garupa do Robinho Peraí seção Coisa É, vai lá pra frente logo E pra gente dar pra aí E aí, cadê vocês, cara? Tô aqui Vai ficar marcando mesmo, Enzo? Fuga desse caralho, vai fazer o quê? Bora, bora, bora Espirrairar que é o quê, hein? Sei lá, tá caçando, briga, é isso sim Cadê o... Não sei Cadê o outro? Outro, cadê tu? Cadê o outro, cara? Vê, meu pirra, essa Lamborghini é tu, ué Deve ser roubada É tu, essa Lamborghini é, meu pirra Vai, meu irmão, tu é franga, é Ué, vai ficar marcando agora, meu patrão, ué Não tem o que fazer, não Ai, passa a radiozinha chorando Ai, teu carro tá aqui Me arrola, meu pirra Dê, louco, sai da frente aí na real do carro aí Vai logo E aí, chega logo aqui, não vem pouco nesse bicho Cadê o outro, cara? Falta um, tá pegando o tratamento Vamos embora Quando eu volto aqui Ah, não leva esse pirrair, tá escutando não, leva de espirrar ali no beco, tá? Fazer um beijo pra ele Bora, bora, bora Eba, fudei esse pirrair Bração, bração O beito e o beito Boa, 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 boa Oh, rádio, rádio Fica aí, fica aí Pega o carro dele, pega o carro dele, vai lá, pega o carro dele e vai pintar Pega o outro carro dele e vai pintar, vai Volta, volta, volta Chega aí no meu carro, cara Vem cá, dentro aqui no carro Minha pitoca, galego Vai pitoca na tua boca Ó, tô esperando, marcando Sabe usar chavinha? Não, não, não Enter Por quê? Eu vou lançar uma pra você, né? Lança aí, como é que usa? Ah, se você não sabe Acho que você vai perder Tipo, você queria que eu usar, tá ligado? Usar e Enter É Ah, tô ligado Bora, caralho Cadê? Falta um, cadê o outro? Esse bicho foi bem cagado, meu irmão Não é possível não E aí, meu irmão? Bora se bora? Ó, tem duas mulheres na moto Lá na frente, marcando Não, não, não Aqui não pode roubar, não Tem duas mulheres lá na frente, marcando Ó, Zamarine Ó, Zamarine Bota no Cial, cara O bagulho é doido Vixe Vixe, a polícia caiu, cara Bração, bração Tá só marcando Ei, ei, fala um bait Vai pra lá e volta Por aí não Ô, seu polícia Polícia Ó, tô marcando, ó Se escondeu ali Seu polícia Ô, seu polícia Tá escutando aí? Dê, policial O que você fala? Tá falando? Oxi Bateu o carro na doido É o quê? O que foi, cara? Esses caras aí do carro vermelho aí, ó Fica marcando os outros aí Não sei o que eles querem comigo, não Pode não, legal Eu tenho um, eu tenho um Fica marcando os outros aí, ó Bem empresário não deixa não, legal Fica olhando pra mim, não Oxi Tá devendo sair da vida, seu fanfare E aí, legal Vai-te embora, meu Deve aí Chega ali no seu marido Chega ali Chega ali Chega ali Chega ali Estão mascarado, Otaro Desce a polícia Pode ficar mascarado Conta o seu cobra Calma aí Conta o senhor O senhor cobra quantos Pra escoltar Eu até ali na garagem Cara, eu acho que Eles querem roubar eu, hein Cara, eu tô esperando Ô, mano, você não tá vendo Que eu tô sendo preso, irmão Que é isso, cara? Você não presa, é legal Oxi Olha, faz mais tempo do pé, cara Dá o cu Olha, se fudeu É isso aí, policia Ai, ó Cada um que me parece, cara Chega, amor Tá isso aí mesmo, viu Tem que prender esse vagabundo Que fica fazendo merda, velho Eu fui merda, velho Os caras estão me perseguindo aí É, os caras estão perseguindo Vai-te embora Vai-te embora Não quer nem você perceber o que hoje Todo mundo quer pegar nós, cara Vambora daqui Vambora Não é bom Vambora Vambora Tua mãe é da galera, legal Tua mãe é da galera, legal É Nossa, policia me ameaçando É mais um ano de prisão Vai ter que ser destacado de vocês também Logo, logo eu acho Demorou Demorou Vai-te embora Vai-te embora, legal É nóis Falou Tua mulher é da galera Tua mulher é da galera É, bosta, bora Ai, quantas vezes Aê, rapaz Ó, ó, ó Aquela mulher desceu da moto, hein Cadê esse Daucu, hein Ele é Daucu, bosta, bora Eu queria pegar Ei, ps Eu queria pegar aquele cara que a gente matou da Ouros Levar ele, levar o corpo dele E roubar o corpo dele Calma aí, fica quieto Mas tu é de fac? Eu consigo, consigo, consigo Como é que tu consegue, mano? Sou de fac Ah, tu só faz merda, né, cara Entendeu? Eu não sou de fazer não, cara Mas dessa vez os cara tá atirando, tá ligado? Demora, eu vou fazer um barogadolho com os homens Pera aí Vai fazer o que lá? Tira a onda com ele Esses caras vão ficar marcando, velho Pô, é foda, hein, meu irmão Não pode nem mais furtar um carrinho mais Pega o corpo dele, pega o corpo dele Chega aqui, chega aqui, chega aqui Chega aqui, chega aqui Acho que ele já deve ter ido já É Ele foi, ele foi, ele foi Vê se tá lá Não, o corpo dele não tá Você tem certeza? Então devolve a corda O laço aí Pera aí, pega aí Oh, cadê o outro, cara? Acho que o outro já foi Ficou com medo, vambora É, ele ficou com medo Eu acho que ele bem pegou o elevador Fiz alguma coisa Bota fuga Vai, vai, dá na direita aí O bagulho é doido, mano Ó, dá ali na direita Fica gelo, vai lá, vai lá Tenta abrir aquele carro lá Você clica em usar Vai aparecer um negócio Pra você clicar o E Clicar o E Vai aparecer um negócio Pra você clicar o E, tá ligado? Na hora que tiver marcado Ixi, tá caralho Três, são três vezes Oxi Ué Alô, o BMW, o BMW Vambora Mata ele aí Nós pegamos os dois Tenta entrar na BMW Tenta entrar na BMW Quando ele bateu em mim, mano Ele bateu Eu fui no último Errei no último Quando ele bateu em mim Vê se você quer matar Dá o cu Vou pegar ele Você só tá provando Que você é um Enzo, meu rei Só isso você tá provando Dá o cu Eu sou o Enzo Pelo menos eu tenho carro VIP Você tem carro VIP? Não tem, não Tua mãe é legal Tua mãe é da galera Carro VIP eu tenho mais de 50 aqui E aí, vem eu e tu ali na arena Se garante, legal Se garante O quê? Eu e tu na arena Garante Ah, eu ia Demorou Chega ali na praça Tem que ser apostado Tem que ser apostado Demorou Bora, um milhão Bora, bora Chega lá na praça Um milhão, um milhão Um milhão tem sobrando aqui, meu rei Um milhão tem sobrando Você quer saber Bora lá, bora lá, bora lá Na praça Mata ele, mata ele É, mata ele Ué, não vai não? Chorão Bora? Chorão Enzo Enzo Vamos embora, vamos embora Ó, eu errei no último, mané Tá escutando aí? Tô escutando, relaxo Vou ver se ele vem Errei no último Ele vai ficar doido atrás da gente Rapaz, o guri voltou Você viu? Tá ocultando a live aí Cadê o outro? Eu vi Ele tá não Ó, passou um carro Eu vou lá, tá? Pega o P1 aí Vai Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Ele avisou os amigos dele Deixa eu ir P1, deixa eu ir P1 Bora, bora, bora Antes que eles vêm Eu sabia Tu viu ele avisando? Vai aparecer um carro preto lá do nada Vamos trocar de carro Vamos, vamos, vamos Oh, foi mal, foi mal Desculpa É bom lá pro norte Lá pro norte é Eu vou pegar esse EZ ainda Ah, eu quero dar uma Aulada nele Ó Tem outro carro? Tem outro carro? Tem, tem Vai com o quanto aí na conta, tu? Tem muita coisa não Dá pra gente brincar Demorou, demorou então Bora É teu, é teu É meu Será que você acha ele agora? Blindado é? Não, acho que não Ó, quando ele chegar perto Você não fala não Demorou Demorou Tá saindo uma chimba Ó Tu fica todo dia aqui ou é legal? Mas final de semana, cara Tô legal É muito difícil fazer esses Por quê? Aí não Essa favela é conhecida, viu? Favela aí Minha conhecida Tu é de qual fato tu? Vai loja de roupa Bahamas Bahamas Vai Loja de roupa, Ataro Nada Assim mesmo Vai loja de roupa Aqui tem Não, putozinho aqui tem Ah, tá Pode crer Carro Tem um aí, ó Aí, olha Nessa faxão aí Toda vez tem, ó É, ali toda vez tem mesmo Tá calado, Adoro Bahamas Ele não escuta a minha voz, ela não Tô escutando Tem jeito de falar mais baixo aqui na rádio? Depende Acho que não Ó, ó, ó Ali atrás, ali atrás Carro branco Ó, ó Volta Esquerda Esquerda Depois desse daí Depois desse calço preto Cuidado, ó Agora Ó, um carro branco aí Porra, é meu É teu? Uhum Oi Eu deixei Eu deixei Eu deixei ele aí pra pegar um gol Aí sempre tem, mano Aí sempre tem, mano Pegaram o carro dele que tava aqui Uhum Bom, os carros deles são de alguma faca Tudo vermelho É Eles também estavam todos de vermelho É É, rapaziada Eu acho que vai ser isso aqui mesmo, hein Pro vídeo não ficar muito grande Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Vocês acompanham o próximo vídeo Pra ver o que que aconteceu Fechou, rapaziada? Deixa o like Verso, tá pra direto Eu vou finalizar Agora Eu vou finalizar E Tchau E Tchau 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 E aí